Antônio é um irmão muito querido, muito solidário, amigo, companheiro e um talento que ele herda do meu pai, um talento admirável de escritor, de homem que sempre gostou de ler muito e que soube efetivamente valorizar ao longo da sua vida, não só o apreço pelo livro, pela cultura mas o querer bem as pessoas e poder ser amigo nas horas difíceis e hoje eu estou muito feliz ao lado de minha mãe de poder estar presenciando esse momento que como bem disse o escritor Marco Ascioli, que o saudou, em que ele não entra só na academia ele carrega a sua história, a história do meu pai que se foi muito cedo, de meu tio Renato que tiveram tanta influência nas nossas vidas e hoje na verdade vim aqui de irmão, dar um beijo nele, um grande abraço